Olá, seja bem-vindo ao Che Patrícia, que em francês significa na casa da Patrícia. Gente, hoje eu quis gravar aqui fora para mostrar para vocês, olha aí, as cores do outono que estão por aqui. Essa arvorinha vai ficar depois toda, toda vermelhinha e eu vou ir mostrando para vocês. Quem quiser acompanhar a minha vida, o meu cotidiano aqui na França, me segue lá no Instagram, tá gente? Que é lá que eu ponho as coisas do meu dia a dia aqui na França e vocês vão comigo acompanhar a abundância de cores da minha Errable do Japão. Bom, então vamos lá. Tá friozinho. Vamos ver se eu aguento ficar por aqui para gravar para vocês. Quem passou já por Paris, mais ou menos entre a Notre Dame de Paris até a altura do Louvre, principalmente por ali naquela região, vocês devem ter visto inúmeros caixotes verdes, de um tom de verde bandeira, verde garrafa. Às vezes eles estão abertos, às vezes eles estão fechados. E quando eles estão abertos, o que tem dentro deste caixote, hein gente? Então vamos começar explicando o que é esse termo, né? Bookniste. Bookniste vem da palavra boucan, que em francês significa um pequeno livro. E bookniste é aquele que vende um pequeno livro. Então ali na beira do Rio Sena fica cheio deles, gente. Cada um deles tem uma caixa e lá dentro eles guardam as mercadorias que serão vendidas. Lá dentro dessa caixa tem selos antigos, cartões postais antigos, livros antigos, livros raríssimos, às vezes procurados por colecionadores, pôsteres. E como hoje em dia a venda de livros, infelizmente, vai decaindo cada vez mais devido à internet, aos e-books, a falta de interesse das pessoas em lerem livros, preferirem ver as séries, o que aconteceu é que eles perderam muito da clientela deles. Então hoje em dia os booknistes de Paris, eles vendem também lembrancinhas. A onipresente miniatura da Tour Eiffel, da Tour Eiffel, eles vendem também bastante essas lembrancinhas de Paris. Então deixa eu contar pra vocês toda essa história dos booknistes, né? Assim, é uma profissão, um métier em francês, métier, uma profissão que já existe há muito, muito tempo, né? Então antigamente os mascates, eles iam de casa em casa mostrando as mercadorias deles, ali tinha brinquedos pra crianças, tinha roupas, vestidos, tecidos, bijuterias, muitas coisas eles vendiam. Entre essas, eles vendiam também livros. Só que depois, esses livros começaram a ser vendidos na Pont Neuf. Pont Neuf é uma ponte, ali perto do Louvre, pra quem conhece Paris, é uma ponte bem larga, e lá os booknistes podiam expor os livros deles, antigamente, e vendê-los por lá. Só que em 1649, os livreiros, os booknistes, foram impedidos de expor os livros ali na Pont Neuf e vender por ali. Então, depois disso, mais pra meados do século XIX, em 1859, eles conseguiram lugares fixos pra continuar vendendo os seus livros. Então é mais ou menos com essa ideia de booknista que a gente conhece hoje, que tem aqueles pontos fixos, né? E aí, em 1930, todo o código com o tamanho das caixas... Porque tudo aquilo ali, gente, é... imagina, você está na beira do Rio Sena, um local privilegiadíssimo de Paris. Então tem toda uma regra de qual o tamanho dessa caixa, qual a altura que deve ter essa caixa, pra não atrapalhar a vista dos transeuntes, né? Então essa caixa, ela tem até no máximo 2 metros de comprimento. É ali que eles guardam todo dia, à noite, eles não vão embora pra casa, não, com os livros juntos. Isso era antigamente. Hoje em dia, então, já tem essa caixa fixa, eles guardam ali as preciosidades, as mercadorias que serão vendidas no dia seguinte. Só fecha a caixa e vai embora pra casa e no dia seguinte, quando volta, já está tudo por lá. A gente vai poder vê-los numa extensão de até mais de 3 quilômetros, tanto na margem direita quanto à esquerda do Rio Sena. Então esses booknistas, gente, eles fazem parte da vida parisiense. Eles foram retratados em inúmeras pinturas já. E desde 2019, eles fazem parte do patrimônio cultural e material da França. Tal é a importância deles na vida cultural de Paris. Na verdade, é assim, como se fosse uma biblioteca ou uma livraria a céu aberto. Então nessa bela manhã de outono, nós fizemos um passeio, caminhando, aproveitando que não estava muito frio e fomos à beira do Rio Sena. A gente saiu lá da Notre-Dame de Paris e fomos até a Pont Neuf, onde a gente virou pra ir no Museu do Louvre. E eu aproveitei pra ir filmando pra vocês esses que são símbolo de Paris, a marca registrada da Cidade Luz, os booknistas, à beira do Rio Sena. Olha, gente, são quase mil caixas verdes instaladas em mais de 3 quilômetros ali à beira do Rio. Esses booknistas, eles têm uma vista privilegiada, né? Vamos combinar. Porque o escritório deles é ali, a céu aberto. Só que, por outro lado, eles sofrem também com as intempéries do tempo, né? Que pode estar chovendo, ali também faz muito frio ou sol. Olha, eles não pagam aluguel. Mas, em contrapartida, eles têm uma regulamentação de que eles têm que trabalhar pelo menos 4 dias da semana. Então, é até por isso que a gente vê aí algumas caixas fechadas, porque nesse dia, então, a pessoa não foi trabalhar. E por que essa cor verde, né? Esse verde garrafa? Tem uma razão de ser, tá? Então, é pra combinar com os postinhos que ficam na frente do metrô, onde tem o nome do metrô. Os postinhos bonitinhos de ferro, esses postinhos também são desse mesmo tom. E também os bebedores públicos são também desse tom de verde. Então, é pra ficar tudo combinando. Bom, aí a gente chega até a Pont Neuf e fazia parte do nosso caminho virarmos à direita pra seguirmos pro Museu do Louvre, que já fica ali pertinho. Aqui ela já tá fechando, tá vendo? Ó, guarda tudo aqui, as pinturas. E depois vai fechar. Já tá quase na hora de ir embora, né? Aí, ó, final de tarde. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado de descobrir um pouquinho mais da vida parisiense comigo. Se gostaram, me deixem um like, tá bom, gente? Até o próximo vídeo. Abiantou! Tchau!